Deixa vem quem nos destrói MC Derk na porra do batom Há um tempo atrás a nossa vida era sofrida Até na minha quebrada eu passava e ela sorria Teimoso persistir e a minha história mudou Nós derrapa mais, nunca é fácil e nunca mais vacilão rodou Eu te provei, fiz o seu mundo da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só atacante Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Eu te provei, fiz o seu mundinho da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só invocado Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Porra é essa, meu irmão Há um tempo atrás a nossa vida era sofrida Até na minha quebrada eu passava e ela sorria Teimoso persistir e a minha história mudou Nós derrapa mais, nunca é fácil e nunca mais vacilão rodou Eu te provei, fiz o seu mundo da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só atacante Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Eu te provei, fiz o seu mundinho da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só invocado Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Eu te provei, fiz o seu mundinho da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só invocado Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Eu te provei, fiz o seu mundinho da volta, antes só não E hoje sim escuto como resposta só invocado Na quadrilha, onde eu passo as mina pira Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Facinho ela molde a risca, foi mais uma balista Obrigado.